News, News. Agora, as principais informações do estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. Dados de dois grandes observatórios climáticos apontam que a Europa registrou em 2023 um número recorde de dias em que a população enfrentou um estresse térmico extremo, ou seja, dias com uma sensação de temperatura superior a 46 graus Celsius. O fenômeno provocou prejuízos de bilhões de dólares e impactou milhões de pessoas de acordo com estimativas. Para o estudo, a Organização Meteorológica Mundial e o Copérnicos utilizaram um índice climático térmico universal que mede o efeito do ambiente no corpo humano. O cálculo leva em consideração não apenas as temperaturas elevadas, mas também a umidade, a velocidade do vento, a luz solar e o calor emitido pelo ambiente. O estresse térmico extremo equivale a uma sensação de temperatura de mais de 46 graus Celsius, momento em que é necessário adotar medidas para evitar riscos à saúde. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br. Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais News. 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 News.